E deu ruim pra Raquel Brito porque ela foi incluída no inquérito policial da Tamires. Sim, a Tamires tá acusando o Davi de crime e agora tá acusando a irmã dele também de outro crime. Primeiro de tudo, a Tamires está acusando o Davi de ter ameaçado com aquelas prints e tudo mais. E aí, agora ela colocou o nome da irmã do Davi também, que especula-se que é assessora dele, não se sabe se é assessora ou não. Mas de qualquer modo, a Tamires coloca ali no processo que a Raquel teria induzido alguns fãs, por meio de mensagens privadas, a atacar as redes sociais dela. E a Tamires diz que tá sendo ameaçada constantemente e que por isso tem medo de sair na rua, tá com depressão, tem perdido muito peso. Diz que tá dormindo com remédio, sendo tratada com psiquiatra, que a saúde dela foi pro ralo e que por isso ela não tá dando entrevista e nem consegue falar com ninguém. Aí, além dessa acusação da Raquel estar manejando ataques privados contra a Tamires, também tem os tweets públicos que a Raquel fez, que a Tamires diz que ela tá influenciando hate em cima. Depois de terem saído as conversas do Davi com a Tamires ali, a Raquel comentou o seguinte, Camarão no palito? Que ameaça, kkkk. Eu estaria comendo meu camarão no palito também, kkkk. E outra, estou aqui com um lindo banquinho esperando pão com mortadela. A Raquel tira um sarro aqui, porque de fato na conversa ali da Tamires com o Davi não representa nenhuma ameaça. Ele só fala sobre ir pra Maldivas, comer camarão no palito. Aí a Raquel ainda continua. Cadê o jornal, menina, pra me explicar o camarão no palito? É uma coquinha? Nova batéria do jornal. Como fazer algo flutuar? Como editar uma foto? Essa parte aqui me chamou atenção, porque veja só. Saiu a foto ali do Davi segurando uma arma e parecia que ele tá segurando assim. E eu achei que o Davi iria se defender dizendo que tava mostrando a arma em um outro contexto e não de ameaça. Mas, pelo que eu entendi, pelo que a Raquel disse, parece que a defesa do Davi vai dizer que aquela foto de fato é uma montagem. Não sei se a Raquel tá por dentro da defesa do Davi, mas ela tá dizendo que é montagem. Muitos fãs do Davi estavam dizendo também. Mas eu achei... Por um momento eu pensei que não fosse que o Davi iria explicar que mostrou sim, mas em um outro contexto que não de ameaça. Até justificando que a Tamires foi ver ele depois dessa suposta ameaça. Mas ele vai pra esse lado de montagem. E aí, será que foi montagem mesmo? E a Tamires, então, coloca no inquérito policial o nome de Raquel, acusando ela de influenciar esses golpes. Essas informações foram dadas pelo portal em off. E aí, você acha o que sobre a irmã do Davi inflar os fãs contra a Tamires? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu voltarei com mais informações. Continuem ligados. Até uma próxima e tchau.